Música Então antes do pessoal chegar Eu vou fazer um videozinho do nosso Airbnb Aqui em Málaga A gente costuma sempre procurar por Airbnb Principalmente quando a gente vai viajar de grupo Porque costuma ser mais barato E fica aquela sensação legal de férias De todo mundo junto Sempre é bom ter uma cozinha boa também A gente gosta de cozinhar juntos Então a gente pegou esse aqui só por uma noite Esse Airbnb que a gente pegou ele fica pertinho do aeroporto de Málaga Porque amanhã cedo a gente tem que ir buscar o nosso carro Que a gente alugou Pra começar a nossa viagem Então a gente achou melhor pegar alguma coisa pertinho do aeroporto Mesmo E amanhã a viagem começa Mas eu achei o Airbnb a coisa mais fofa Tinha muita recomendação boa É uma coisa que a gente sempre olha Quando a gente vai reservar o Airbnb Bom, aqui fica então a porta de entrada E o apartamento inteiro tem ar-condicionado Que é maravilhoso Porque tá fazendo 32 graus Tô morrendo de calor Então aqui é a sala Achei muito bonitinho esses quadros E a decoração E aí aqui tem uma TV Que eu já vi que tem Netflix Assim que eu dormir e descansar um pouco Eu acho que eu vou assistir alguma coisa Eles deixaram também Algumas coisas pra pedir Pra comer Que é ótimo Porque eu vou almoçar por aqui Eu não preciso nem sair Eu só ligo e peço pra entregar A sala de jantar Barra cozinha E aí aqui na cozinha tem tudo Tem fogão Tem um micro-ondas Daí aqui tem um espelho Bem bonito Amei esse espelho Será que eles vão perceber Se eu levar ele embora pra casa? Acho que não, né? Aqui tem essa planta maravilhosa Que eu já tô até vendo Que a Vanessa vai chegar aqui E vai surtar E vai querer levar essa planta pra casa também A gente pode tentar, né? A planta e o espelho Eu acho que cabem na minha bagagem de mão Daí aqui mostrar do outro lado A sala Achei muito bonitinho Gostei muito dessa parede Com esses tijolinhos assim E aí aqui então Tem um corredorzinho Que aqui à direita Fica o banheiro Um banheiro só Para os dois casais O que é bem tranquilo também Aqui tem o primeiro quarto Que eu estou apaixonada Achei legal que aqui tem Uma coisinha pra colocar a mala Enfim E todos os quartos tem Ar-condicionado também Então na sala E nos quartos também E daí aqui tem isso aqui Que eu não faço a menor ideia do que seja É, não sei E aqui tem o segundo quarto Também com ar-condicionado Duas camas Eles deixaram toalha pra gente Bem pequenininho Bem simples Mas assim A gente não precisa de muito mais do que isso Até porque a gente só vai ficar Essa noite agora E na volta A gente fica uma noite aqui também Então eu tô muito feliz Que o apartamento é super limpinho Bem arrumadinho E é isso Então agora eu vou tomar um banho Que eu tô precisando muito Vou tirar um cochilo Porque, né Estou Morte e enterrada De sono Dormi três horas só essa noite E acho que eu vou pedir alguma coisa Eu já vi que eles deixaram um negócio aqui Muito bom Deixa eu mostrar pra vocês Eles deixaram esse negócio aqui Que tem tipo Literalmente de tudo Tem pizza Kebab Tem shawarma Nossa, eu amo shawarma Eu comia tanto isso em Brasília Tem pizza turca Não faço a menor ideia do que seja isso Mas parece um sanduíche Salada Batata Bocadillos Falafel Ai, tem muita coisa, gente Nem sei o que eu vou pedir, na verdade E eles entregam, ó Eu não vou precisar sair desse lugar E aí eu espero o pessoal chegar Eles chegam bem tarde Eles chegam quase uma hora da manhã E é isso, gente Eu estou gravando o meu celular Porque eu acabei de comprar uma máquina Super tecnológica Super maravilhosa Mas O meu cartão de memória não está funcionando E daí eu pedi um novo E o Jory que está trazendo Hoje à noite Então Eu resolvi fazer a primeira parte do Do vlog com o celular E aí assim que ele chegar Eu troco pra câmera Sem desculpas para não gravar para vocês Mano assim, eu estaria orgulhosa Se ela estivesse aqui E agora eu vou Tomar um banho Bom dia, gente Hoje já é um novo dia Viemos aqui Buscar o nosso carro Porque a gente alugou um carro Para os 12 dias que a gente vai ficar aqui na viagem E daí daqui a gente vai dirigir Para Portugal E de volta para a Espanha Daí os meninos estão lá dentro agora Resolvendo tudo Assinando os papéis O Jory e o João que vão dirigir Eu e a Vanessinha vamos só Curtir a viagem de carro O lugar de alugar o carro Fica na frente De uma fábrica de cerveja Não sei se vocês vão conseguir ver Mas é uma cerveja daqui Que se chama San Miguel Eu achei o máximo Porque isso aqui são os tanques de fermentação E eu entendo tudo sobre isso, né gente? Enfim Estou muito empolgada que essa viagem começou Tá um calor Aqui a gente tem que ficar de máscara Eu só não estou agora Porque não tem literalmente ninguém Aqui em volta Mas em lugares públicos A gente tem que usar a máscara E eu vou mostrar para vocês Um pouquinho sobre a nossa viagem E é isso, gente Vem viajar comigo então Bom, a gente alugou esse carro aqui Que é um carro bem grande Tem bastante espaço no porta-mala Dentro desse carro Veio um presente, ó Ela veio de brinde Então a gente alugou esse carro aqui Para os próximos 12 dias Agora os meninos estão lá dentro Resolvendo as últimas coisas E aí o nosso primeiro destino Será Marbella Primeiro pedágio aqui A gente vai entrar em Marbella agora Não tenho a menor ideia Quanto que vai custar esse pedágio Mas no final da viagem Eu vou colocar todos os valores Que a gente teve com o aluguel de carro Gasolina e pedágio Para vocês terem uma noção De quanto custa viajar de carro pela Europa Tudo bom? Chegamos em Marbella E gente, olha como a cidade está vazia Aqui eles têm a cultura da siesta Que é depois do horário de almoço Todo mundo se recolhe Para tirar uma sonequinha E a cidade está simplesmente vazia Acho que pode ser também a combinação Corona e siesta E olha que coisa mais fofa Essas roelinhas Você já gosta do lugar Quando você acha Cerveja de meio litro Por 3 euros Gostei Me gusta Me gusta Estamos agora na praça principal De Marbella Gente, está muito vazio isso aqui Muito chocada Mas achei uma gracinha Tem uma igreja aqui Bem fofa E eu vou logo Logo tomar Um suquinho Fresh Está muito calor Gente Eu estou super apaixonada Nesse centrinho da cidade Mas gente, está muito calor Sério Está muito difícil de passear Então a gente sentou Tomou um suquinho de laranja Agora vamos dar uma voltinha Na sombra Se possível Mas eu só queria mostrar para vocês O tanto que essa cidade É fofa Eu amo centrinho de cidade Assim, bem Com essas casinhas Bem branquinhas E agora a gente vai Num restaurante Que a gente achou na internet Mas olha Isso aqui também está Com uma cara muito boa Estamos aqui caminhando Pelo centrinho de Marbella E eu estou bem impressionada Com a cidade Porque eu tinha a ideia De que Marbella Era só aquela cidade Bem luxuosa Com todos os beach clubs E festa Mas na verdade O centro histórico da cidade É muito legal Eu estou bem impressionada Com como essas casinhas São bonitinhas Só que gente Está muito calor Então a gente não está Dando muita conta De ficar caminhando Pela cidade Então o que a gente Está fazendo agora É estamos voltando Para o carro E achamos um restaurante Orgânico Saudável Para comer E aí vamos para lá agora E a gente tem que ficar Com essa máscara o tempo inteiro E isso está me deixando Amugunhada Porque está muito calor Mas enfim Olha só que bonitinha Essa cidade Já gostei muito de Marbella Mas já não estou dando conta De caminhar Então chega Já deu Já tirei foto Já fizemos vídeo Não é mesmo? Ai já sofremos com o calor também Já Agora é comer E vou tomar uma cerveja Porque né Esse tempo é ótimo É uma ótima desculpa Para tomar cerveja o dia inteiro Eu no caso Né Porque a bonita aqui Bebe só água com gás mesmo Eu acabei de me tocar Que a gente estava Dentro Dessa muralha aqui Eu estava vendo Essa parede de pedra Só que do outro lado Então eu acho Que pelo que eu entendi O centro histórico De Marbella Fica dentro Dessa muralha aqui Daí agora a gente já está Do outro lado Que já tem uns prédios Um pouco diferentes Enfim Caminhando para o carro Chegamos agora Nesse restaurante Super fofinho De comida saudável E agora Por conta do Corona O menu é todo assim Tem um QR Code Na mesa E daí você escaneia Abre esse site aqui E aí aqui você consegue ver O menu E você faz o pedido Por aqui também Para evitar o contato Com os garçons Olha só Ai Tudo que eu quero agora Um homemade refreshment Hum Que delícia E aqui dentro É super bonitinho também Então vamos pedir Que eu estou com fome Acabamos de comer Mas foi um pouquinho caro Deu 90 Quase 100 euros Para 4 pessoas Mas é porque é um restaurante orgânico Enfim Coisa mais saudável Que costuma ser mais caro Mas a comida estava muito gostosa Mas acho que no geral A comida aqui na Marbella É relativamente mais caro Os restaurantes Mas valeu muito a pena Estava muito gostoso Agora sim a gente chegou Na parte de Marbella Que era o que eu imaginava Na minha cabeça Que são todas essas lojas Chiquésimas Carros De milionários Enfim Estamos andando agora Na região do porto Da cidade E gente Sem condições Mas eu estava olhando Os preços dos restaurantes Eu achei até Aceitável Para o lugar que a gente está Achei Pizza por 12 euros Um prato com salada 15 Mas aí assim De vez em quando você está andando E tem uma Harley Davidson Ou então Uma Porsche Cayenne Ou um Audi Acho que o carro mais barato Que eu estou vendo aqui É uma Mercedes Paramos numa lojinha Para eu comprar Esse chapéu Comprei uma bolsinha também Porque eu tinha esquecido De trazer a minha E vou até procurar Uma fotinho dessa loja Vou colocar aqui Porque a segunda vez Que eu entro nessa loja A primeira vez que eu vi Foi em Barcelona E gente Ela vende de tudo um pouco E o preço é ótimo Eu paguei 5 euros Nesse meu chapéuzinho E tem de tudo De tudo De tudo mesmo O nome é Ale Alehop Eu acho que é assim que pronuncia Enfim Compramos umas coisinhas por lá Tomamos um sorvete Para nos refrescar E agora estamos aqui Dando uma voltinha na cidade Chegamos já com a farofada toda Cheia de mala Água Sacola Comida Resto de sei lá o que Ah gente Viajar com a gente É assim mesmo Farofada mesmo E gente Está um clima Tão agradável Nesse lugar Deve ter uma sensação De 80 graus Celsius No momento Chegamos agora Na cidade chamada Jerez De alguma coisa Que eu esqueci o nome Mas vou escrever aqui embaixo E a gente vai ficar aqui Para as próximas duas noites E aí depois daqui A gente segue para Portugal É A gente achou essa cidade Meio aleatória Assim Mas é super fofinha As ruas bem Bem estreitinhas Bem bonitinho E a gente vai sair agora Para um bar de tapas E mais tarde A gente vai assistir Uma dança Que é muito tradicional Dessa região Da Espanha Que é o Flamenco Estou super ansiosa Porque eu já ouvi Várias coisas legais E estamos aqui No nosso Airbnb E aqui temos uma salinha Três quartos Esse primeiro aqui Que a gente não vai Usar Então ele vai ficar Com a porta fechada Quarto um Que já está uma bagunça Porque né Senão não seria a gente Quarto dois Tem aqui a entrada Banheiro Uma pessoa descabelada Porque o namorado Esqueceu de trazer o quê? O secador de cabelo Com a escova Então assim Vocês vão me ver Com esse meu cabelo Bem rei leão Aqui Aqui fica a cozinha E é isso Vamos nos arrumar agora Então Para sair Tomar uma cervejinha Para refrescar Porque está muito calor E vou tentar ver Se a gente pode gravar A dança Lá no bar Porque eu acho Que isso vai ser bem legal Também Uma coisa bem tradicional De se fazer por aqui Dá um sorriso, Nath Ah, mas comigo dá para ver Quando eu sorrio Porque eu sorrio com os olhos Gente, é assim Que está a nossa viagem toda Sempre de máscara Andando pela cidade E agora estamos indo assistir Um show De flamenco Dança Sei lá De flamenco Já tomamos uma cervejinha Já estamos felizes e alegres E comemos umas tapas Muito gostosas E é isso É, não sei onde a gente está não A gente confia neles Eu não sei porquê Porque a gente é que é boa Na direção Exatamente Quando a gente pega o mapa A gente resolve Quando a gente pega A gente sabe exatamente Para onde ir Para a direita Para a esquerda Porque a gente é muito boa Na direção Super, super Mas aí quando eles pegam o mapa Não estão mentindo Fica tudo errado Estamos agora nesse bar Que é extremamente tradicional Como vocês podem ver E aqui a gente vai assistir Um show de flamenco Que vai acontecer Exatamente aqui Vamos comer tapas também E ele já trouxe Para a gente isso aqui Que é uma coisa típica Da região Que a gente leu Que se eu não me engano Se chama Sherry Que é mais ou menos um vinho Pelo que eu entendi Posso estar falando errado Que tem um gosto de cachaça Misturada com tequila E vinho E aí tem ele assim Ele perguntou Se a gente queria o mais suave O médio Ou o mais forte Eu acho que o mais forte Era vermelho E a gente escolheu esse aqui E o negócio é forte, gente E veio aquela garrafinha ali Para a gente dividir E daqui a pouco Eles vão começar A trazer as tapas também E a gente pagou 20 euros Por pessoa Para assistir o show Que vai começar daqui a pouco Para as comidas E incluindo uma bebida Para cada um Achei bem interessante Esse lugar Bem tradicional Música 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 Amém. Música Quase que eu fico igual, nossa aquela mulher gente, perfeita aquela mulher, perfeita Gente, sério, essa foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive na vida, sério Eu tô assim, arrepiada só de pensar, o quão, sem nem explicar Assim, você conseguia ver no guitarrista e no cara que tava cantando e na mulher dançando Você conseguia ver, estampado na cara de todos eles, o tanto que eles colocam paixão naquilo que eles fazem E assim, é uma dança muito intensa, de muito sentimento Enquanto eu assistia, tudo que eu conseguia pensar era quantas coisas incríveis eu já tinha assistido De culturas diferentes e que essa era uma outra coisa incrível que eu tava adicionando, enfim No meu livro de memórias Ai gente, viajar é sério, é a melhor coisa nesse mundo Conhecer culturas novas É a coisa mais incrível que você pode fazer na sua vida Faz você crescer tanto E... ai Não sei nem explicar Enfim, foi uma experiência maravilhosa Maravilhosa Eu recomendo mil vezes pra quem vem pra essa região da Andalúcia, na Espanha, no sul da Espanha É... esse show que a gente foi, foi um show bem diferente Porque foi num bar bem pequeno, assim, uma coisa bem local Diferente de alguns amigos meus que já falaram que vieram pra cá E fizeram uma coisa que era muito mais, assim, turística e comercial, digamos assim Mas esse foi realmente uma experiência incrível, incrível mesmo Eu tô impressionada o tanto que a cidade fica totalmente cheia de noite, gente Estão 11 horas da noite e a cidade que antes estava completamente vazia Tá lotada, todos os barzinhos, restaurantes, tá tudo super cheio E faz todo sentido porque agora o clima tá super tranquilo, não tá muito calor Então na verdade é a hora perfeita pra sair de casa, né Porque mais cedo tava muito, muito, muito quente E já estamos de volta no nosso Airbnb Gente, que dia longo que foi esse A gente acordou, foi pra Marveia, depois dirigiu 2 horas Chegou aqui, saiu, viu várias coisas Foi um dia maravilhoso Nossa, o melhor jeito possível de começar essa viagem, com certeza Então eu vou finalizando esse vídeo por aqui Me desculpa se o vídeo ficou um pouco bagunçado Eu ainda tô aprendendo um pouco como é que faz O vídeo, enfim, como que faz tudo isso Então eu espero que vocês tenham gostado Beijo pra vocês Tchau 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 Tchau